Eu em mim, você em si Nós dois em nós mesmos Nada cabendo em si Lá e além Aqui e aqui Do espaço e do tempo Nada cabendo em si O que restou de nós Água de foz A se jogar Dentro do mar Eu em mim Você em si Nós dois em nós mesmos Nada cabendo em si Nada cabendo em si O que restou de nós 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 Quero dizer A vida